O número de penalizações e prisões contra agressores de mulheres aumentaram em 2013, comparado com os seis primeiros meses do ano passado. Ao longo de 2012, foram mais de mil inquéritos confeccionados pela Delegacia da Mulher sobre agressões. Mulheres vítimas do marido, namorado ou familiares procuraram proteção prestada pelos policiais. Este ano, o número de inquéritos aumentou de janeiro a junho. Foram mais de 550 registros feitos. Foi um aumento tanto no pedido de medidas protetivas, e os agressores têm descumprido essas medidas, e nós temos encaminhado o pedido de representação para prisão preventiva e a Justiça tem decretado. Então, aproximadamente até agora, mês de junho, dez prisões. Foram expedidos pela Justiça, em 2013, mais de dez mandatos de prisão cumpridos pelos policiais, de pessoas que são acusadas de agressões. As vítimas, no momento que procuram ajuda, estão abaladas e recebem medida protetiva contra os agressores. Nós temos uma equipe especializada para atender essa mulher e também o acompanhamento psicológico, é feito o encaminhamento dessa mulher para esse acompanhamento. Segundo a delegada da mulher, doutora Emilene, as mulheres vítimas de agressão estão bem informadas sobre o assunto. E no momento que acabam sendo agredidas, procuram imediatamente a polícia civil ou até pelos telefones disponíveis. A delegacia funciona em horário normal de expediente, então, nesses horários, a mulher deve procurar a delegacia da mulher, fazer o registro, isso quando não está numa situação de flagrante, se não é só na APM, pelo 190, Polícia Militar, que eles irão até o local e eles vão levar esse agressor para que seja elaborado o flagrante. Fora dos casos de flagrante, ela deve comparecer à delegacia da mulher, onde será registrado um boletim de ocorrência e tomados todas as providências cabíveis. Se for no período da noite ou finais de semana, ela deve procurar o plantão da nona SDP.